Eu sei da situação, eu conheço, mas eu acredito que noites como a de ontem demonstram que essa equipe tem a habilidade de lutar. Essa equipe são uma equipe de lutadores. As multidões, eu acho, no dia de ontem, por exemplo, viram nesse jogo e olhando o jogo eu vi o que significa jogar para o Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa para jogar no campo ontem, eu senti a energia e senti o espírito de luta dos lutadores nessa equipe. E acho que no dia de ontem foi muito importante e é aí onde nós vamos ter que construir e ir ganhando um jogo após o outro. Então, para mim, isso em momentos difíceis em que nós encontramos muitas vezes coisas bonitas pelas quais devemos lutar. Os diamantes podem brilhar e a pressão também pode vir com isso. Eu sei da situação que nós estamos e temos que ganhar, precisamos lutar e competir.